Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo, estamos de volta com Fire Death Frontier, creio eu que seja o décimo primeiro episódio. Eu tô meio perdido nos episódios que eu gravo praticamente em sequência e às vezes eu esqueço, mas eu acho que é o décimo primeiro esse aqui. As casas já começaram a sofrer os upgrades, porque começou a chegar comida, começou a chegar os recursos que deveriam chegar nas periferias. Então as periferias agora começaram a tomar o seu upgrade. E o que acontece? Se a periferia tá ganhando upgrade, significa que o pessoal mais abastado lá da parte superior já começou ali também a crescer. Olha lá o tanto de casa grande que já tem aqui centralizado aqui ó, na parte mais entre aspas rica né, da minha cidade, da minha megalópole. Ó, eu tô atualmente ali ó, com o imposto de casa grande em 44 já. Pra fazer o último upgrade aqui do centro da cidade, falta duas casas grandes. Duas casas grandes e o restante dos recursos. É, vai dar um pouquinho de trabalho, talvez por causa do que? No ouro, talvez por causa dos tijolos. Eu vou, acho que eu já coloquei pra fazer tijolos. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a situação, mas na pior das hipóteses eu compro, né? Mas eu coloquei todo mundo aqui pra fabricar tijolos de novo ó. Então tá tudo certo. Então, é, tem aqui um cidadão aqui, que ele tá desavisado aqui nesse mercado aqui, ele chegou, eu consegui comprar mais pedra da Ática né, então tô tranquilo. Um cidadão aqui que ele chegou desavisado né, ele chegou, até pausar aqui o jogo, ele chegou aqui comprando roupa por 25, esse cidadão aqui. Então esse cara aqui, mano, eu vou limpar esse cara agora. Vamos comprar, é, vender na verdade né, ele nem, mano, olha o tanto que ele consegue comprar só de roupa minha. 69. Vamos vender isso aqui e vou começar essa limpeza aqui. Então eu vou comprar, é, tudo praticamente que ele tem. Vou comprar o sabão, comprar e transferir, comprar os remédios também, comprar tudo. Vou limpar esse cara. Vamos vender mais um pouquinho. Quanto mais você pode comprar aí meu filho. Vender itens ó, remédio ó, não tinha nada de remédio, agora eu vou ter, apesar que eu não tenho o hospital ainda né. Poderia já começar a pensar nisso também ó. Quero me dar todos esses remédios, comprar e transferir. Quero todas as peles, pode me dar, comprar e transferir. É, a comida, até comprar, mano, dá pra limpar esse cara mesmo viu. Vou limpar só de sacanagem. Compro barro também. Dá pra comprar toda a carne? Deixa eu ver. Dá também. Peraí, deixa eu só vender um pouco mais de roupa esse cara aqui. Comprar e transferir. Vender aqui um pouquinho de roupas. Aqui. Acho que é a primeira vez que eu limpo um comerciante. Comprar e transferir. É, aqui. Então, agora ele tem carne, mas não, carne e madeira não né, aí é sacanagem. É, mas dos recursos que esse cara já tinha na mão, eu realmente limpei ele. Deixa eu pegar o restante do dinheiro que ele tem. Limba, ele ficou com 200 de grana, eu ainda fiquei com 3 mil no mercado e 2 mil na mão e eu fiz um arrebento com esse comerciante aqui né. Pra mim né. Pra ele, ele saiu no lucro dele lá né, na cabeça dele. Mas o importante é que foi ótimo esse comerciante aí pra evolução da da minha megalópole né. Eu tô ali com 444 pessoas já. O meu lucro tá aumentando de maneira vertiginosa. Por quê? Porque as casas cada vez mais estão sofrendo os upgrade. Então, isso vai aumentando muito o meu lucro né. É uma progressão aritmética. Eu não vou falar geométrica porque aí é demais né. Porque tem limite né. Então, um, é, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz na verdade né. Eu construí aqui mais alguns é, removedores de lixo né. E eu tava pensando seriamente em talvez contratar mais soldados. Eu tenho, é, ainda 17 bestas e 1.500 flechas né. Que é uma galera que ajudaria aí no combate. Então, eu colocaria uma galera na linha de frente né. Caso venha um ataque poderoso né. E ainda sobraria ali muito arqueiro ó. Porque eu tenho 17 bestas aí. Então, dá para encher mais um quartel. Ah, detalhe. Tá, tá todo mundo já dentro do quartel já. Porque eu tô esperando mais um ataque. Deixa eu liberar o quejeiro aqui ó. Então, daí que você vê um, um, alguém doente assim ó. Você tira e coloca de novo ó. Que aí o, o doente vai para a fila dos trabalhadores tá. Ele vai, ele vai para o SUS. Ele vai lá para o médico para ser atendido. É, eu acho que eu vou encher. É, então, é que desse lado aqui eu acho que eu nunca sofri ataque até agora ainda né. Os ataques que eu tomei vieram daqui da, do lado esquerdo. Do flanco esquerdo aqui. E vieram daqui dessa parte superior também. Então, acho que eu vou contratar aqui os soldados ó. Vamos lá. Vamos contratar aqui mais 12 soldados tá. Eu quero ficar, manter o meu lucro pelo menos acima de 100 por mês. Se eu conseguir manter os 100 por mês, para mim tá bom. Para mim tá ótimo. Vamos ver como é que ficou aqui de, de trabalhadores agora. É, eu fiquei com 23 trabalhadores e 3 estão doentes né. Qual que é a a doença? Tem que ficar de olho nas doenças viu. Você pega um surto aí de, de varíola. Ei meu amigo, é difícil voltar viu. Toma cuidado. Tem um outro save que eu peguei um surto de varíola. Eu fiquei com 200 pessoas infectadas. Mas dá para voltar tá. Não é tão difícil não. Mas é, demora. Demora. Bom, o pessoal tá se curando. Beleza. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na minha situação atual. É, deixa eu ver aqui. Ó, as casas estão aumentando aqui ó. Então, essas propriedades aqui ó. Eu vou até acelerar o processo delas. Vou dar prioridade nelas. Por que que eu vou dar prioridade? Porque só falta duas para dar o upgrade final né. De casa grande. Ah não, só falta uma agora. Né. Então, praticamente os requisitos para o último upgrade. Já estão prontos. Então, agora é mais tijolos mesmo. E as tábuas também vai dar um pouco de trabalho viu. Hum, essas tábuas aí vão me atrapalhar. Se aparecer um comerciante talvez com tábuas eu compre. Esse tiozinho aqui, coitado. Eu limpei ele. Limpei bonito. Foi até embora, coitado. E pior que ele foi embora sem dinheiro né. Que eu limpei o dinheiro dele. Também pô, ele tava pagando 25 em cada roupa. Deixa eu ver aqui ó. Olha, eu tenho 264. Eu acho que os meus tecelões... É... Bom, como eu tenho pouco ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esses tecelões que estão desse lado aqui. E vou colocar para esse lado aqui ó. Ele tá mais perto do... Da produção aqui né. Da onde produz. É... Eu tô fazendo um teste. É sério tá. Eu tô fazendo um teste para ver como os ratos influenciam se manter eles tipo de maneira isolada. Tá. A impressão que eu tenho é que os ratos eles não... Não causam problema com coisas que não são de comer. Essa é a impressão que eu tô tendo. Tá. Mas vamos aguardar aí para ver né. É um teste... Teste real né. Que eu tô fazendo. É... De comida eu tenho 1145 de proteína. Então estourei na proteína. Tenho bastante legumes. As... As frutas eu plantei vários né. Fiz um pomar gigante aqui na lateral aqui ó. Então já tá crescendo já. Isso aqui é com o tempo né. E tipo em sei lá. eu acho que em 5, 6 anos vai atingir a maturidade máxima dessas árvores aqui. Então elas vão dar muito, muita fruta. Né. E eu optei por dar a volta mesmo na lateral aqui. Eu quero saber se eles vão colher mesmo essas frutas sem a necessidade de colher. Eu acho que não. Eu acho que eu tenho a leve impressão que não. Mas vamos ver né. Ó os ratos aqui ó. Pegando a parte aqui da comida ó. Tá vendo? Mas aqui dentro só tem mel também né. Mas eu tenho caçadores de ratos viu. Eles tão pegando essa área lá. Limpou aqui e vai limpar aqui. Aí limpou os dois ó. Tá certinho. Aqui tá tudo bem. Toda essa área branca que eu tenho aqui ó. São caçadores de ratos. Vamos ver para eu dar um upgrade aqui no... O que que eu preciso? Eu preciso de... Madeira e tijolos. É galera não tem jeito. Se eu não focar aí na produção de... De matéria-prima. Não matéria-prima não. Material de construção. Vai ser realmente bem difícil. Se eu der o... O upgrade para o hospital. É. Aumenta a quantidade de trabalhadores né. Sobe para dois. É. Cuida de mais pacientes ao mesmo tempo. Melhora a atratividade que a gente vai precisar né. Para as casas nível 4. E... É então não tá escrito aqui. Mas eu acredito que utiliza as medicinas. Né. Que por enquanto aqui eu comprei. Eu não sei se medicina estraga. Boa. É interessante. Porque eu comprei. É. Entra no alimentos. O remédio. Deterioração. Zero. Não. Eu acho que não estraga não. Ó. Clicando aqui. Você consegue ver como é que tá a taxa. Ó. Tá vendo por exemplo o leite. Ó. O leite é muito rápido. Feijão. Feijão. Perdi quase 3k de feijão. O feijão não estraga tão rápido assim mano. Na... O feijão ele deveria poder ser acumulado em celeiros né. Eu tô errado. Alguém que aí... Que é do agro aí. Poderia me dar essa informação. Feijão é... É um grão né. Ele não pode ser armazenado em celeiros. O feijão. Ele é que nem a soja né. Eu não tô maluco. Eu tô maluco. Esperar os especialistas. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá a minha situação. Eu vou colher feijão esse ano. Aqui eu vou colher feijão também. Aqui saiu uma colheita de trigo. É. Mas eu não colhi nada. Por que que será que eu não colhi? Isso aqui é... Será que é porque tava muito perto aqui ó. O problema de colar aqui no canto aqui é exatamente o início da plantação né. Mas realmente eu não colhi nada de trigo ó. Mas também não plantei né. Não posso reclamar porque eu não plantei. Feijão. Feijão eu colhi e plantei. Beleza. E aqui o trigo. É. Plantei 3.102. E tô aguardando aí pra ver qual que vai ser o resultado. Fertilidade. Vamos dar uma fertilizada no solo. Você tem... Ó. Já subiu pra 74% a fertilidade aqui ó. 73%. Essa fertilidade aqui em cima tava 50 tá. Quando eu comecei a plantar aqui nessa área. Aqui embaixo aqui tá bem alta também né. Eu tô mantendo aqui. Mas vamos sempre colocar a fertilidade no mais baixo. Que é aqui ó. Então adicionar adubo pro próximo ano. Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Não tem mais. Vamos ver como é que tá a fertilidade aqui do solo. Olha lá como é que fica ó. Aí o gado. Por exemplo. Eu peguei essa parte aqui pra criar o gado. Eu posso agora mudar a área de pasto do gado. E... E plantar nessa área. Eu já teria aqui uma fertilidade altíssima nesse ponto aqui. Ó. Em termos de felicidade em geral. Atualmente. 91% de felicidade. Eu já atingi ali todos os quesitos né. Pra... Pro próximo nível né. Que é o último nível de cena da cidade. E com o último nível de cena da cidade. Eu posso dar upgrades né. Por exemplo no teatro né. O teatro precisa do cena da cidade nível 4. E aí as casas também começam aí pro nível 5. Aqui ó. As casas tudo tomando upgrade. Mas eu não tô conseguindo manter a produção de tábuas. Lembra lá atrás. Quando eu tava com 800 tábuas. Que eu falei assim. Que eu falava assim. Caramba. Eu acho que não vai dar as tábuas aí ó. É por isso. Né. Porque na hora que começa a gastar. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Eu até posso melhorar né. A produção de tábuas. Eu tenho ferramentas. Eu posso aumentar 4 eu acho ó. Vou fazer o seguinte então. Eu vou melhorar. Aí eu vou gastar tijolos. Eu não quero gastar no momento esses tijolos. Que eu preciso armazenar eles. Pra dar o upgrade. No cena da cidade. Ó. Beleza. Estão colhendo aqui o... O trigo ó. Vamos ver como é que vai ser a colheita do trigo. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Quero ver como é que vai ser ó. Colheu 908. 1000. 1500. 1800. Tem mais ainda. Tem que ter mais. Plantei 3.102. Ah não. Tá certo. O esperado ali é 1784. E eu colhi 1898. Total. Deu 1898. Total. O esperado era 1784. Como é que isso aqui vai mudar né. Esse. O plantado e o colhido. Diminuindo o nível de ervas daninhas. Né. Quem tá fazendo isso aqui é esses dois. É que essa fazenda é muito nova né. Ela é muito recente. Mas diminuindo o nível de ervas daninhas do solo. Vai ajudar muito ó. Porque só de erva daninha. Eu perdi 616. Né. E o impacto no rendimento da fertilidade atual. Foi de menos 842. Então essa fertilidade aqui. Ela tem que aumentar bem mais. Né. Ela não vai. Ela não trava ali nos 75%. Como por exemplo. Acho que o feijão né. Deixa eu ver. É mas de qualquer forma o ideal né. É fertilidade alta. Sem ervas daninhas. E sem solo rochoso. Né. Esse é o ideal. Esse é o melhor de todos os mundos. Como é que tá minha carne. 769. Saiu mais 100 agora de proteína. Eu acho que a carne eu consegui resolver o problema tá. As frutas também tá subindo legal. Tá subindo bacana. Depois que eu coloquei aqueles arboristas lá. Fez uma baita diferença viu. Os arboristas lá. Pra fazer a colheita. Mais arboristas né. Qual que era o correto. Pô. Coloca mais slot de arborista né. Um arborista só por. Bota mais slot aí pô. Né. Coloca uns 6 arboristas. Pra cuidar da parte da colheita. Seria legal. Mas de qualquer maneira. Se parar pra pensar também. 6 pegaria uma área muito pequena. Né. Então você faz mais arboristas. Você consegue espalhar melhor. A colheita. Eu inclusive removi as árvores aqui do meio. Pra ver se melhorava o solo. E realmente melhora. Realmente melhora a produtividade. Tirar esse monte de árvore uma de perto da outra. E aqui ó. Repare que eu dei esse espacinho entre uma e outra aqui. E não afetou a fertilidade. Aqui já tava afetado né. Aqui do lado de fora. Mas deu bom pra caramba aqui. Vamos lá hein. Ano 39. Ano de ataque provavelmente. Então eu já tô preparado. Eu posso encher mais um quartel ainda viu. Com essa renda que eu tenho atual. Eu consigo já botar mais um quartel pra cima. Mas eu não tenho armas o suficiente pra isso. Eu tenho arcos e flecha né. O suficiente pra isso ó. Tem ali ainda 11 bestas. 27 arcos. Então nessa parte eu tô tranquilo. Tem escudo. Só que ainda falta armadura. Eu tô com um déficit muito grande. Muito grande de armadura. E eu tô com medo. Desse problema aí. Dessa falta de armaduras. Porque... Pode prejudicar. Pra valer mesmo. A minha situação atual. Em termos de combate. Então eu tenho que ficar esperto aí. Que essa parte das armaduras. Eu preciso focar em... Ou produzir ou comprar. Né. Produzir sai mais barato sempre. Tá. Produzir. Sai mais barato sempre. Mas é demorado. É lento. Eu tenho aqui ó. Duas produçõeszinhas aqui ó. Encostadinha aqui tranquila. Né. Que essa aqui eu uso pra produzir. É. Mas eu não tenho mais minério de ferro. Então não tem. Porque essa galera tá aqui. Eu já produzi tudo. Minério de ferro. E tenho aqui o produtor de vidro. Ó. O Deon morreu de velhice. Ok. Não dá pra escapar da velhice. Né. E tem aqui a produção de vidro. Ó. Tô produzindo. Ano passado eu produzi 89 vidros. Então tá tranquilo. Por que 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 tá subindo do ano passado se eu tô no outro ano já. É estranho né. Começa depois do carnaval também. O ano aqui. Né. Tem os tanueiros aqui. Né. Tô fabricando meus barrilzinhos já. Ele fabricou três aí. Devagarzinho ele vai fabricando. Tá. Eu poderia até colocar dois aqui em cada. Quantas lingotes eu tenho de ferro. Deixa eu ver. 54 lingotes de ferro. É. Eu acho que eu já poderia parar de produzir bestas. Eu acho que eu já produziu o suficiente. Né. Então cancela a produção de bestas. Flecha eu também tenho o suficiente. Então fica zerado. Então esse aqui por enquanto. Tira todo mundo que tá trabalhando aqui. Tá chegando comerciante. Este aqui. É. Ele tá produzindo flechas. Né. Conseguiu produzir 200 ano passado. Eu vou ficar nesse rate de produção de flecha aí. De 200 em 200. Vamos ver como é que eu me saio. Porque as flechas tão vindo pra cá né. Ó. Aqui nesse armazém aqui eu tenho 825 flechas. Beleza. Tá. Então a pegada agora mesmo. É. É a armadura. Né. A atca aí. Ou então aquele comerciante que traz as armaduras aí. Seria bem interessante. Vamos esperar. Comerciante encostar aqui. As casas continuam tomando upgrade. Por isso que minha madeira não sobe. Mas eu prefiro o upgrade. Ó. Encostou dois comerciantes ao mesmo tempo. Vamos ver o que eles tem de bom aqui pra mim. Temos aqui um. Planes Rider. Ele tem bastante sabão. Pedra. Eu acho que eu tô bem de pedra. 440 de pedra. Acho que eu tô ok. Sabão. Eu tenho um sabão. Nos meus armazéns. E eu tô com problema de sabão. Então eu vou ter que comprar esse sabão aqui. Não tem jeito. Difícil manter viu o sabão. Muito difícil. O que ele compra que eu tenho aqui. Ele compra cerveja. Compra tijolos. Tá. Solta. Solta o preso e deixa o próximo encostar. Vamos ver. Vamos lá. É a Atka. Pedra. Nossa. Tá caro o ferro dela. Filha da mãe. A pedra tá bem baratinha. Tá pagando 5 na pedra. Ferramentas pesadas eu não preciso no momento. Carvão eu mesmo posso produzir. Tá tranquilo. Eu tô conseguindo manter bem o meu estoque de madeira. Pode ver que dificilmente a minha madeira. Os troncos de madeira vão abaixo de 500. Né. Nessa minha base atual. Mas nada impede que a qualquer momento degringole. Tá madeira. Não fica confiante não. Ih mano. Ela compra sabão. Puts. Eu acabei de... Pera aí. Vamos conversar. Pior que agora eles já estão usando sabão. Ela tava pagando 21 no sabão. Mas de qualquer maneira eu ia precisar do sabão. Eu ia precisar do sabão. Não tem jeito. Eu já comprei tudo dele. E aí o que eu ia fazer? Eu ia vender. Ó. Esse cara aqui ele paga 48 em cada besta. Mas eu prefiro deixá-las guardadas. Né. Armas assim. Eu não gosto muito de vender não. Arma, armadura. Não gosto muito de vender não. Ferro. Mas se aparecesse um comerciante vendendo umas tábuas aí. Eu aceitaria viu. Dessa vez não dei sorte não. Esperar pra ver se vem outro comerciante. Talvez esse ano tenha ataque viu. Ano 39 é provável que tenha. Segundo os desenvolvedores tá. Não tem um prazo definido pra ataque. Você pode tomar dois ataques em dois anos seguidos. Os desenvolvedores disseram que tipo. Basicamente. Quanto melhor você se sai de um ataque. Maior é a chance do ataque vir antes. Depois. Então se você for muito bem no ataque. Você não perder nada. Não destruir. Nenhuma construção. Nenhum aldeão morrer. É. A chance de vir o ataque. É. Logo na sequência é alta. Caramba. Já tem casa nível 3 aqui embaixo. Aqui ó. Na periferia aqui já tem casa nível 3 ó. Galera não perde tempo. Bom. Acho que agora a madeira começa a subir né. Porra galera. Eu tô muito tentado a comprar essa pedra aqui viu. Ela tá vendendo. Ela tá praticamente me dando a pedra de graça. Apesar que ela tem 48 espadas ali ó. E eu não tenho espada suficiente não. Não tenho arma suficiente pra meus soldados. Eu precisava comprar pelo menos umas. Acho que umas 24 espadas né. Pra dois quartéis. É. Me parece interessante. Me parece. Eu vou transferir um pouco de ouro. Vou ficar com um milão aqui na conta. Certo. Vou transferir um pouco de ouro pra cá. É. Comprar essas pedras. Né. E o que sobrar eu compro de espada. Eu não vou arriscar deixar passar essa pedra. Que depois eu posso querer mudar as minhas muralhas. Tá chegando mais um comerciante. Vamos ver o que ele traz antes de eu fazer qualquer coisa aqui. Vamos ver. Trader 3. Dá uma pausa aqui. Ó. Eu tenho 43 móveis disponíveis aqui. E ele tá pagando 51 em cada móvel. Show. Né. Dá pra tirar um troco aqui. Desse cara. É. Vendendo. Ele tem medicamento. Mas tá muito caro. Ele tá vendendo tijolos. Mas também tá muito caro. E ele tem temperos. Né. Que é um commodity. Né. Que é um item de luxo aí. Que aumenta o meu lucro geral na cidade. Quando é vendido no mercado. É. A partir. Se eu não me engano. Das casas. Das propriedades. Eu acho que já começa a distribuir. Não. Acho que é casa nível 3. Que distribuem o tempero já. Né. Acho que é casa nível 3. Ou é 4. Deve ser 4. Né. Porque não tá aparecendo aqui. Mas eu acho que casa nível 3. Já distribui tempero sim. Como item de comodidade. Pra ver que essa casa aqui. Ela já tem móvel. Ela tem vidro. Tá vendo. Ela tem cerâmica. Vela. Sabão. Né. Medicamento. Ó. Ervas. Porque ele tem queijo. Mas o queijo dele tá muito caro. É. Eu vou. Eu vou ficar mesmo com a. Putz. Ele tá pagando 48 em cada besta. Se ele pagasse mais de 50. Eu venderia. Viu. Eu venderia. Mas vamos lá. Não. Esse aqui é o Planes Rider. Pô. Eu já tinha falado dele. É esse aqui que eu tô de olho. É. Peraí. Ele tá pagando 94 em cada espada? Opa. Isso aqui me interessou, hein? Eu compro todas as espadas da Ática. Comprar e transferir. Ai, mano. É comprar e armazenar. Marcelo. Meu Deus do céu. Qual que é seu problema, velho? Tá. Tá. Pelo menos eu comprei. Tudo tá na mão. Ele acabou de chegar. Ok. É... Eu queria comprar pedra, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos transferir pra cá. 20. Vai ficar 27 sobrando. 23 espadas. Confirma. Eu quero vender essas espadas por 94 pra esse cara. Transfere aqui pra mim rapidamente, por favor. É. Eu tenho 43 móveis armazenados e 27 ali. Eu posso já vender isso aqui, ó. Vender esses móveis. Não tem problema. Né? A minha ideia era essa mesmo. Já manter esse estoque de 50 móveis aqui. Na verdade, eu não tô mantendo, né? Eu trouxe 50 pra cá. Tanto é que agora ficou zero ali. E agora eu vou na Ática lá. E agora sim, Marcelo. Agora você compra e transfere, por favor. Certo. Pedra guardada. Beleza. Volta lá no comerciante. Já tá trazendo as espadas pra cá. O comerciante foi embora. Ainda bem que as espadas estavam aqui perto, né? Eu deixo os armazéns colados aqui. Menos mal. Oxe, construção atacada. Que isso? Olha. Que sacanagem é essa do jogo? Não avisou? Quantos vieram? Não dá pra saber. É. Tem uma quirelinha aqui. Tem uma quirelinha aqui. Tem um... Ih, caramba. Os caras tão vindo pesado nos... Nossa Senhora. Que isso, gente? E pior que aqui eu não coloquei nada de soldado. Sacanagem. Tá. Pera aí. Aqui eu tenho soldados. Pega essa galera toda. E traz pra cá. Certo? Aqui eu vou colocar eles... É... Aqui, ó. Entre duas torres. Aqui nessa área aqui. Beleza. Aí os soldados que estão lá na parte superior. Que são esses daqui. Não deu tempo deles pegarem armas, ó. Eles estão buscando as armas. Putz, eu não acredito nisso, mano. É muito azar. Tá. Esses daqui vão ficar aqui. Aí esses daqui podem ficar entre essas duas torres aqui. Certo? É... Este aqui vai ter que defender essa área superior. Que é mais ou menos... Eu não sei não se esses caras conseguem entrar aqui, viu? Eu tenho que tomar cuidado, sabe por quê? Com o portão. Os portões é onde eles pegam pesado, tá? Então eu vou deixar esses dois aqui. E vou mandar esse aqui, ó. Pro portão. Esses caras aqui, ó. Vou colocar eles aqui, ó. E pior que eu tava transferindo as armas e não deu tempo. Preciso tocar o sino? Acho que não. Deixa eu ver se transferiu aqui. As armas. Não. Ainda tá transferindo ainda. Vamos ver aqui o resultado. Nossa, o jogo tá lagando bonito. Pesado, viu? Pesado o joguinho. Ó. Ó. Olha isso. Ó a fila. Então, pra mim... É... Ficou visível que eu preciso já de mais soldados, né? Mais soldados. Então, esses caras aqui... Eles vão derrubar esse muro. Eles vão derrubar esse muro. Esse muro aqui tá com quanto? Tá na metade da vida. É, mas... Eu tenho um probleminha aqui. Impressão de que... Não... Não tão atacando as torres? Tem gente aqui, não? Buscando armas. Ah, parabéns. Olha aí. Show. Show. Foi o melhor momento do mundo pra todos os guardas irem buscar armas. Olha isso. Olha isso. Ah, eu não acredito que eu comprei essas espadas bem na hora do ataque, mano. Não é possível. Se eu tocar o sino, adianta alguma coisa? Eles voltam? Não, não voltam. Eles continuam vindo atrás de comprar armas. De pegar as armas. Mano, eu não acredito que isso aconteceu, velho. Isso vai me prejudicar muito, viu? Isso vai me prejudicar muito. Tem dois guardas aqui e os dois estão de guarda. Então, eles deveriam estar atacando flechas? Sim ou não? Tá vindo ainda pra torre, mano. Ai, meu Deus do céu. E os soldados aqui, ó. Eles ficam olhando. Olha lá, ó. Será que é porque eles estão atrás da... Bom, esses aqui são meus melhores soldados, pelo menos, né? Esses aqui são os soldados que têm machado. Esses daqui. Ó, onde você vai, ó. Aqui, ó. Esses daqui são meus soldados bons, esses daqui. São 96 saqueadores, ó. 96. Caramba, que merda, hein, meu? Aqui o pau vai cantar, hein? Já morreu um guerreiro já. Já morreu um. Dois. Três. Ó, tá cantando. Entraram aqui em algum lugar. Acho que não. Acho que demora um pouco pra eles conseguirem entrar. Porque, é como eu expliquei pra vocês, os portões geralmente são os que caem primeiro. Os portões geralmente caem primeiro. Ó, derrubaram aqui, ó. Caramba, é muito arqueiro, mano. Os caras tão tossindo e brigando. 468. Conseguiram quebrar aqui? Ainda não. Se eu conseguir dar uma segurada no ataque? Os caras se formando no meio de um ataque. Aí entraram aqui, ó. Tá, agora vocês que estão aqui. Pega esse cara aqui. Tem que mudar de lugar, né? O ponto aqui de reunião deles, ó. Tem que mudar, tipo, pra cá, ó. Vamos ver aqui se vai dar bom. Ó, ó, ó. Se liga só isso aqui, ó. Eles tão parados aqui, ó. É, muita coisa precisa mudar. Quando é que vocês vão começar a atacar, mano? Ó o cara com essa aqui, a dor vindo aqui, ó. Ave Maria, tem que desenhar. Beleza. Ok, voltaram pra torre. É que seria muito mais fácil se eles estivessem na torre, tá? Se eles estivessem na torre, teria sido muito melhor pra eu perder quatro aqui, ó. Eu tive um probleminha aqui de defesa, porque os guardas estavam indo pegar armas. Os saqueadores mataram o aldeão. Aonde foi que eles pegaram? Pegaram o baiano. Pô, mas também o cara foi... Ó aqui, mano. O que que esses caras fazem? Eles... Ó, eu tenho que avisar vocês que vocês têm que ir até lá fora pra bater nos caras, mano? Meu Deus do céu. Agora o pau vai fechar, hein? Ó aqui, ó. Os saqueadores passando andando aqui, ó. Entrou algum ladrão na cidade? Entrou. Tá batendo ali onde guarda as roupas. Ah, que ódio, mano. Os caras não atacam. Ó, o guarda tá chegando aqui. Acho que esse guarda segura essa parte aqui. Tá tranquilo. Esse aqui vai segurar aqui, que ele vai entrar aqui na guarda aqui e vai matar esses dois. Beleza. Aceito. Quero perder gente aí. Preciso de volta. Pega esse cara aqui, mano. O cara tá batendo no villager. Não pode, gente. É, mano. Essa parte do combate no jogo tá daquele jeito, viu? Tá daquele jeito. O negócio tá feio. Tá feio, feio, feio. Ó, eles desistiram do ataque. Desistiram, desistiram do ataque. Eles deviam ter, né? A IA devia ser um pouco mais, né? Combativa, né? Tipo, os caras tão do lado, mano. O saqueador... Meu, bateu no muro, os soldados já tem que correr pra lá. Tem que ser automático, pô. Né? Corram para as muradas. Nunca jogaram RPG, pô? Bom, o ataque acabou. É, tem que esperar o resultado. Ó, 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 ó aqui, ó. É, que ele vai dar de cara com os soldados, né? Então, vamos, gente. Ó, ele tá ocioso ainda, ó. Ó. Eles têm flecha. Mano, olha a distância que teve que pegar pra esses caras se mexer. Ó lá. Tem o cara passando na manhã. Valeu, falou. Toma. Nossa, morreu bonito. Pelo menos a morte foi bonita, né? É, vamos retornar a galera pra dentro dos quartéis. Voltar para o quartel. Voltar para o quartel. Mano, se fosse só um pouquinho mais inteligente o combate, seria bacana, né? Porque você tem que ficar movendo um por um pra onde quer ir. Os inimigos passando colado ali. Putz, aí é complicado. Mataram um villager meu, hein? O resto só morreu o combatente mesmo, né? Que são os... Deixa eu aumentar aqui um pouco a velocidade. Bom, agora é consertar os muros, né? Tira tudo. Opa, mais dois avistados. Aonde? Ah, tô indo embora. É, agora você quer atacar. Agora você é o bichão. É, vai. É, agora você dominou tudo, né? Você enxergou por trás do véu. Duas flechas, uma flecha e acabou as flechas. Ah, tá. Eu acho que não foi ruim, não. Ó, foi um total de 96 saqueadores. É, 75 eu consegui matar. Mano, se os caras estivessem na torre, ia ter sido bonito. Ia ter sido bonito. Inclusive, eu preciso agora, né? Que tá começando a sobrar dinheiro. Eu preciso reforçar as torres, tá? Eu preciso reforçar as torres. Eu preciso... É... Na verdade, eu não acho que eu precise melhorar o nível das torres. Eu acho que eu preciso de mais torres. Porque se eu melhorar o nível das torres, elas vão ganhar mais defesa. Eu não sei se elas ganham... Eu acho que elas não ganham mais ataque. De fato. Eu acho que elas só ficam mais resistentes. Demora muito mais pra quebrar elas. Não, ganha dano, sim. Ganha dano. Né? E o alcance, a área fica maior. Só que quando eu aumento o nível dela, ela aumenta 50%. Então, elas passam pro preço original. Né? Eu acho que elas passam de 5 pra 8. Eu tenho quase certeza. Mas o importante é que, tipo... Não saquearam nada. Morreu 7 pessoas. Dessas 7... 6 eram soldados, né? 6 é pago pra isso. Vou mudar aqui, ó. A área de muros aqui pra reconstruir os muros, ó. Reconstruir. 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 Deixa eu colocar recuperar construção. Eles consertam o muro? Quebrei muro. Meu Deus. Ainda bem que eu não peguei um pedaço grande, hein? Puta merda. Tá bom. Ok. É bom saber, né? Né? Porque na nossa cabeça, né? Recuperar, né? É. Consertar, né? Mas tudo bem. Certo. Mandei reconstruir o muro. Ah, eles já tão vindo reparar os muros já, ó. Aqui, ó. Eles tão vindo já, pô. Show. O que que eu posso fazer agora? Acabou um ataque. Ano 39. Né? Vamos descontratar os soldados e tocar o sino antes que eu esqueça. E os guardas também. Tira todo mundo. Olha, eu não queria falar não, mas me parece mais viável colocar mais torres, viu? Porque uma torre a mais, eu tenho um hate de ataque, né? Dobrado. Com mais uma torre. Ó, a galera já tá arrumando os muros, né? Menos mal. Eu perdi 7 aldeões e ganhei 8, não foi isso? Logo na sequência entrou uma galera aqui. Deixa eu ver se o comerciante ainda tá aqui. Ele tá. Mas eu acabei ficando com as espadas, né? É, eu transferi espadas pra cá. Acabei ficando com elas. Cancelar aqui a transferência. Essas espadas aí agora pros soldados. Deixa aí agora. Agora também não vendo mais. Esse cara compra sabão, compra pedra. O cara paga 8 na pedra. É, o que mais? Ele tem tijolos, né? Os tijolos dele tá 17. Praticamente o que eu preciso atualmente é madeira, né? Tijolos eu tô produzindo. E vai dar conta de produzir. Mas pra dar o upgrade... Eita, deixa eu tirar aqui que senão vai lagar bonito. Aí. Beleza. A respeito do jogo lagado, vocês podem ver as configurações do meu PC. Aí na descrição de todos os vídeos eu deixo a configuração do PC. Galera, quando eu tô jogando o jogo... É o mesmo esquema do Oxygen Ore Included, tá? Quando eu tô jogando o jogo sem gravar, eu praticamente não enfrento situações de lag. É muito difícil. Eu não sei que seja um negócio muito específico pro jogo dar uma lagadinha. Tá? Mas tem gente que esquece que eu tô gravando aqui, tá? E a gravação, ela tá sendo gravada em Full HD. Então, tipo... Toma alguns recursos importantes aí do PC, da placa de vídeo. Né? Então por isso que dá essas lagadas. Mas assim, não é passando pano, tá? O jogo ele tá bem mal otimizado. Tá mal otimizado sim. Então se o seu PC não tem uns specs legais aí, você vai enfrentar vários problemas com lag no jogo, tá? Conseguimos defender quase 100 saqueadores. O dano foi mínimo. O dano foi mínimo. Até o próximo ataque eu com certeza consegui recuperar essa população tranquila em termos de perda. Praticamente só perdi pedra, né? Pra reconstruir o muro. Tamo indo bem. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!